Essa câmera é ruim, o zoom dela, a imagem dela é muito próxima. É próxima, né? É muito próxima. Conforme está no manual. Conforme está no manual. Coloca no manual. No meu blog, eu vejo. E aí, eu vejo. E aí, eu vejo. Você já explica aí o que é. Quando você abre o manual, tem escrito avisar o montador para deixar a parafusadeira no torque baixo. O que é isso? Não, não. Na verdade, aqui a regulagem do torque é no dedo, no gatilho. Ah. Isso seria o torque baixo. Essa coisa. Então, eu estou acostumado. Então, só de encostar nela, já vai de um lado o corpo. E aí, eu vou precisar de um espaço maior. Agora, eu vou levar um pouco para ele, para você lá. E aí, eu vou levar um pouco. E aí, eu vou levar um pouco. E aí, eu vou levar um pouco. E aí, eu vou levar duas peças na mão, só a música. E aí, eu vou levar duas peças na mão, só a música. E aí, eu vou levar duas peças na mão. E aí, eu vou levar um pouco. e depois desse vídeo aí eu vou tirar só uns trechos dele não sei se vai dar para deixar tudo parte da porta fora